O Grupo Musical Originário de Ovar, Vidas, Cabaça, deu música no Foradouro, no último fim de semana. Este concerto esteve integrado no programa Animar as Praias, da Câmara Municipal de Ovar. Vice-presidente, aqui mais uma ação do programa Animar as Praias com os Vidas, Cabaça, num grande concerto, está quase mesmo a começar. É verdade, um grande concerto, uma grande banda, uma banda de Ovar, muito acarinhada pela malta nova e não só, e integrado no programa Animar as Praias. É mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Ovar para garantir pessoas às nossas praias. No caso concreto, este concerto, que vai decorrer aqui na Praia do Foradouro, e como estamos a ver, já muita gente se concentra para assistir a um grande concerto, uma grande banda de Ovar. Isto daí o frio desmobiliza as pessoas. É verdade, infelizmente o tempo não está também o mais agradável, mas mesmo assim estão muitas pessoas aqui concentradas para assistir a este grande espetáculo. A animação iniciou-se no passado mês de julho, em agosto teve a sua maior concentração e aprofundamento, e ela vai prolongar-se até ao final, até a meados do mês de setembro, integrado também num conjunto de festividades, inclusive as festas do mar, terminando aqui nas festas do mar do Foradouro. Tenho que me perguntar, é fã do grupo? Sou fã, embora com uma música muito própria, muito característica, muito direcionada a uma faixa da população, à juventude, mas de qualquer maneira eu fico muito contente e orgulhoso por termos uma banda que é muito acarinhada e uma banda com futuro, muito promissora. Obrigado. Obrigado.